Olá, bom dia pra você. Anvisa reafirma a decisão de não aprovar a vacina russa Sputnik V. Por um agente, o imunizante poderia colocar em risco a segurança das pessoas. Veja também a chegada de um milhão de vacinas da Pfizer. Até amanhã, as doses começam a ser distribuídas. E ainda, o governo garante mais de um bilhão de reais em investimentos com o leilão da BR-153. Sexta-feira, 30 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Chegaram ao Brasil na noite desta quinta-feira as primeiras vacinas da Pfizer. São um milhão de doses que vão ser distribuídas ao Programa Nacional de Imunizações. O lote com um milhão de doses de vacinas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, nesta quinta-feira. A remessa, enviada da Bélgica, onde fica a fábrica da farmacêutica, faz parte de contrato entre Pfizer e o Ministério da Saúde. Com a chegada das primeiras doces de nossa vacina contra a Covid-19, damos um passo decisivo para apoiar o governo brasileiro na luta contra essa pandemia. Daqui, as vacinas seguem para a central de armazenamento do Ministério da Saúde, em Guarulhos. Até sábado, vão ser distribuídas apenas para as capitais, por causa da necessidade de ser mantida em temperatura abaixo de zero. Metade das vacinas ficam em Guarulhos e só serão distribuídas no momento da segunda dose. Mais de 2.900 brasileiros participaram dos ensaios clínicos, desde junho, em dois centros de excelência. Isso é a demonstração cabal do compromisso do governo federal com a ciência, com o desenvolvimento de pesquisas de qualidade que permitem que tenhamos uma vacina como essa. Ao todo, 100 milhões de doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil até o final do terceiro trimestre deste ano. A vacina foi a primeira a ter o registro definitivo concedido pela Anvisa. Já somos o quinto país do mundo que mais vacinou. Acredito que na próxima semana o Brasil passará o Reino Unido e nós seremos o quarto país do mundo em termos de vacinação. E essas vacinas da Pfizer vão ficar armazenadas em uma estrutura em Guarulhos, São Paulo. Metade do carregamento começa a ser enviado hoje aos estados e a outra metade ficará guardada para a segunda dose. Este é o Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, que fica próximo ao maior aeroporto internacional do país. Aqui ficam armazenados insumos estratégicos, como imunizantes. O espaço tem condições de receber material que precisa de condições de temperatura especiais, caso da vacina da Pfizer. Temos um grande desafio, cuidar de 220 milhões de brasileiros. Na comitiva que participou da visita, estava o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Na UPA mais humilde aqui no Brasil, é o hospital mais complexo nos Estados Unidos, passando pela Ásia, pela Europa, pela África, todos lutamos contra um mesmo inimigo. As vacinas da Pfizer vão ser trazidas para esta câmara fria, onde a temperatura varia de 2 a 8 graus. Mas elas vão ficar armazenadas nestes freezers, com temperatura que pode chegar a menos 85 graus. As vacinas saem daqui para os estados, onde podem ficar por até 14 dias armazenadas em temperaturas entre 25 e 15 graus negativos. Por isso, a prioridade neste primeiro momento será enviar essas vacinas para as capitais dos estados, que geralmente têm estrutura melhor. Depois, nos postos de aplicação, podem ficar guardadas em temperaturas de 2 a 8 graus positivos, por até 5 dias. E a Anvisa apresentou mais detalhes e esclarecimentos sobre o porquê de não ter aprovado a importação da vacina russa Sputnik V. Um dos motivos foi a presença de adenovírus replicante, o que colocaria em risco a segurança das pessoas imunizadas. Os dados apresentados pela Anvisa mostram parte dos documentos enviados pelo Instituto Russo Gamaleya para análise, no Brasil, da segurança e eficácia da Sputnik V. O principal ponto questionado pela agência para não autorizar a importação da vacina foi a existência de adenovírus replicante, ou seja, a capacidade do vetor utilizado na produção da vacina de produzir cópias do seu material genético dentro das células. O que norteia a análise técnica é que as vacinas precisam ser seguras. Uma vacina tem que proteger, uma vacina não pode causar nenhum dano. Na última segunda-feira, a Anvisa negou o pedido feito por governadores de 10 estados para importação emergencial de doses da Sputnik V. A vacina russa contra a Covid-19 foi a primeira a ser autorizada para uso emergencial no mundo, em agosto de 2020, antes mesmo do fim dos testes clínicos. Segundo a Anvisa, a avaliação para liberar o uso da vacina no Brasil foi feita com base em dados técnicos. O desenvolvimento de uma vacina é complexo. É de absoluta normalidade as necessidades de ajustes. Portanto, a Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre receptiva para avaliar novos estudos e informações. O governo federal garantiu a arrecadação de mais de um bilhão de reais com o leilão de trecho da BR-153 entre os estados de Tocantins e Goiás. Foram 850 quilômetros concedidos. A principal ligação do Meio Norte com o centro-sul do país, os 850 quilômetros leiloados das BR-153, 414 e 080, fazem parte da rodovia conhecida como Belém-Brasília. Ao todo, serão investidos R$ 14 bilhões em duplicações e melhorias na segurança viária e na contratação de serviços ao usuário. A expectativa é de que sejam gerados 120 mil postos de trabalho durante os 35 anos de concessão. Os investimentos que vão ser feitos serão muito importantes. São investimentos em duplicação, em segurança, em tecnologia. A gente vai estar melhorando o nível de serviço. Numa rodovia que é super importante para o agronegócio. O trecho concedido da BR-153 vai de Aliança do Tocantins, em Tocantins, até Anápolis, em Goiás. Já o trecho leiloado da BR-414 liga as cidades goianas de Assunção de Goiás e Anápolis. Na BR-080, a concessão vai do entroncamento com a BR-414 em Assunção de Goiás até o entroncamento com a BR-153, também em Goiás. O consórcio vencedor foi a Eco Rodovias, que ofereceu deságio de 16,25% no valor da tarifa de pedágio e R$ 1,280 bilhão de valor de outorga, sendo que R$ 320 milhões vão diretamente para os cofres públicos. E o restante vai ser investido no próprio trecho leiloado. E hoje a Bolsa de Valores faz o leilão de concessão da CEDAI. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro é responsável pela distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto de 35 municípios do Estado. O edital foi publicado em dezembro do ano passado, mas a Assembleia Legislativa do Rio tentou suspender o leilão, alegando que a venda só poderia ser feita após a prorrogação do regime de recuperação fiscal da companhia. No entanto, o governo do Estado manteve o leilão. Com isso, a CEDAI será concedida à iniciativa privada pelo período de 35 anos. O valor mínimo é de R$ 10,6 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro vai hoje a São Paulo para acompanhar esse leilão. E a Caixa abriu o capital da unidade de seguros do banco. As ações da Caixa Seguridade começam a ser vendidas na Bolsa de Valores brasileira. Por ser uma das operações mais rentáveis nas agências do banco, a diretoria da Caixa Econômica apostou no ingresso da unidade de seguros na Bolsa de Valores. E a Caixa Seguridade já estreia com 150 mil acionistas, sendo 50 mil deles aposentados e pensionistas. Nunca, nenhuma empresa teve um número tão grande de empregados e aposentados participando de uma oferta. Isso demonstra claramente a confiança que os empregados da Caixa têm hoje. No total, o processo captou R$ 5 bilhões, com valor médio por ação ofertada de R$ 9,67. Foi o segundo maior valor arrecadado este ano por empresas estreantes no mercado de ações. Tem muito potencial ainda para a gente percorrer e sofisticar essa jornada, com ofertas bacanas de empresas super especiais e competentes como a Caixa Seguridade. E no comentário de hoje, Ricardo Caldas fala sobre o saldo positivo na arrecadação em março e no primeiro trimestre deste ano. Neste mês de março de 2021, o superávit chegou a R$ 2 bilhões e R$ 100 milhões. Um número bastante positivo e superior, portanto, às despesas nesse montante, um número que não se encontrava desde 2014. Em relação ao superávit no trimestre, nós tivemos, então, um resultado ainda mais expressivo, de R$ 24,44 bilhões, um número que não se via desde 2013, quando o superávit atingiu, então, R$ 29,77 bilhões. Quais as razões para esse superávit e qual a importância dele? As razões se devem, principalmente, ao aumento da arrecadação do governo, em função da recuperação da economia, e também ao contingenciamento de várias despesas, em função do fato que o orçamento de 2021 não havia sido aprovado pelo Congresso ainda, até março deste ano. Portanto, esses dois fatores, retomada da economia e congelamento de alguns gastos, facilitaram a obtenção desse superávit expressivo neste ano de 2021. O ministro da Defesa, Braga Neto, participou de audiência pública no Senado e reforçou o papel constitucional das Forças Armadas. Na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, o ministro da Defesa, Braga Neto, destacou a importância da marinha, exército e aeronáutica na defesa da pátria e na garantia dos poderes. O ministério da Defesa, a função princípua do ministério é exatamente deixar as forças, trabalhar para que as forças estejam em condições, em pleno estado de prontidão, para que possa cumprir essas missões previstas no artigo 142, e também dar apoio à política externa brasileira, a fim de contribuir com o esforço nacional de defesa. Os comandantes de cada força também apresentaram aos senadores o trabalho desenvolvido. Um seminário realizado esta semana discutiu a segurança e a proteção de dados no setor público. A ideia foi trocar experiências e reforçar junto aos gestores de que o direito à privacidade é condição essencial para a expansão dos serviços públicos digitais. O gov.br é o governo digital brasileiro. Por dia, cerca de 80 mil pessoas acessam a plataforma para usar os serviços públicos. E para acessar, é preciso colocar os dados pessoais. E o governo quer partir do princípio de que o cidadão preste informações a seu respeito apenas uma vez nas plataformas públicas, e que a privacidade deve vir em primeiro lugar. Neste encontro com especialistas, os servidores puderam conhecer experiências de países como a Estônia e o Reino Unido, que demonstraram como os serviços prestados aos cidadãos são integrados. As boas práticas poderão ajudar o Brasil, já que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige o aprimoramento dos controles e mais transparência na gestão. O nosso objetivo é conectar governo e sociedade. O nosso objetivo é que os cidadãos tenham acesso a um só governo, e não a muitos governos. Esse é um trabalho extenso, complexo, o governo é muito grande, mas é fundamental que nós tenhamos toda a dedicação em ter a privacidade no desenho das políticas públicas das nossas plataformas digitais. A gente fica por aqui. Boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.